Olá povão, você gosta de promoção e só se liga nas ofertas do Atacadão, meu povo, é isso mesmo, então já deixa o seu like e deixa um comentário aí e fala o que você está achando dessas ofertas maravilhosas, é isso mesmo, servindo as casas, ofertas e promoções pra vocês aí do Atacadão aí pessoal, são ofertas e promoções imperdíveis pra todos vocês aí. Conta pra mim aí nos comentários de onde você está falando, porque eu posso te agradecer aí na sua cidade, tem uma Atacadão com essas ofertas impressionantes, conta pra mim aí na sombra lá embaixo, são ofertas e não são ofertas, mas não são ofertas, não são ofertas e não são ofertas, eu sou ofertas e não sou ofertas. Parabéns, a minha arte é um fio E o seu like, e o seu computador E o seu estacionamento do tempo E é isso, é o atacadinho, atacadão E o ódio que vem no mundo E o seu tipo de informação E o seu tipo de informação E o seu tipo de informação Tem sobre isso, sobre promoção Preço baixo e muitas ofertas Pra todos vocês O atacadinho, atacadão Também é parecido Você pode comprar produtos em grande quantidade Ou produtos só para o seu dia a dia Do seu lar E isso mesmo, ofertas e promoções Imperdíveis pra todos vocês Conta pra mim como foi sua experiência No atacadinho, atacadão Se você gostou Ou se não, porque se você gostou Vamos continuar oferecendo dessa forma E se caso você não tenha gostado Enfim, é levar para o seu nível Pra que você se sinta sempre Confortável, feliz e alegre Das nossas lojas É sobre isso É sobre ofertas, promoção E bem-estar do nosso cliente O atacadinho, atacadão Traz pra você promoções E ofertas impressionantes No povo É isso Sabe onde eu logado a promoção? É aqui no atacadista, atacadão É isso mesmo, pessoal Ofertas e promoções Imperdíveis Pra todos vocês Que querem oferta É isso mesmo O atacadão, atacadista Tá com todas as ofertas aí Impressionantes Pra todos vocês que estão afim De preços baixos e economia Pro seu bolso É isso mesmo Você quer economia pro seu bolso? Você quer mais melhores produtos? Então já curte aí E compartilha com todo mundo Essas são as ofertas inéditas Pra todos vocês É isso mesmo Ofertas inéditas Pra todos vocês Linguiça tipo Dois quilos e meio É só Muitas promoções Pra todos vocês Pessoal É sobre isso É sobre ofertas Promoções E preços baixos Conta pra mim aí De onde você está falando Pra que eu possa estar Agradecendo você Por que você está Se manifestando Do nosso cliente Então é sobre isso É sobre ofertas Promoções E preços baixos Aí na sua cidade Tem atacadista, atacadão Conta pra mim Se aí tem Porque aqui tem Então é isso E se não tiver Conta pra mim também Porque se não tiver Eu vou falar Vou dar um jeito Pra fazer Aparecer da noite pro dia O atacadista, atacadão Pra todos vocês pessoal É sobre isso É sobre ofertas Promoções E preços baixos Pra todos vocês aí Que estão afim De comprar barato Produtos de qualidade É isso mesmo São produtos de qualidade Pra todos vocês aí Que procuram Preços baixos E economia É sobre isso É sobre ofertas Promoções E preços baixos Nós no canal Estamos trazendo pra vocês Ofertas quentinhas Todos os dias Pra que você não perca Um minuto De ofertas E promoções Preços baixos Pra todos vocês aí Pessoal Muitas economias Agora nessa páscoa E são coisas boas Pra você Ficar mais animado E feliz E com seu bolso Ainda Sem muitos gastos É sobre isso São ofertas Promoções E preços baixos Atacadista, atacadão Pra todos vocês Fazendo promoção E aí E aí E aí